Pode ser, é claro que ver O que vier, o coração, me coloca a prova pra mostrar Não foi tudo então Pode ser, é claro que ver O que vier, o coração, me coloca a prova pra mostrar Não foi tudo então 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.